Fala galera, tudo beleza? Alessandro Santana falando aqui com vocês. Hoje, um vídeo que não é dos que eu gosto mais de gravar. Vocês sabem que algumas vezes eu fiz vídeos de resposta aqui no canal. Mas essa tem uma diferença, que é um vídeo de resposta a um cara que eu sou... Aliás, que eu era muito fã e que infelizmente deu uma declaração horrorosa, falou uma merda terrível, que é o Ney Conceição. Bom, a gente fica decepcionado... Eita, fudeu. Gente, hoje tem bate-papo com o Ney Conceição, bora comigo. Então pessoal, vocês caíram nesse clickbait aí, maroto? Então, pois é, tô fazendo isso pra ganhar view mesmo. Tô com essa personalidade. Ney Conceição tá fazendo uma turnê aqui na região do Triângulo Mineiro. O Ney é um amigo nosso, né, de muito tempo. Tá sempre vindo aqui, né, Ney? Sim, com certeza. A gente tá sempre se encontrando. E nunca tinha dado certo, né, da gente fazer esse bate-papo. E agora deu. Pois é, finalmente. Finalmente. Gente, tá passando então aqui na tela o Instagram do Ney Conceição. Por favor, siga lá. Você tem canal no YouTube? Tenho, claro. Então vai tá aqui na descrição do vídeo também, o canal do Ney Conceição. Ó, quero falar pra vocês que em novembro vai tá aparecendo aí na tela também as datas. Eu vou fazer uma sequência de lives, tá? Todas as lives vão ser oito e meia da noite. As datas estão aparecendo aqui. Não percam. É uma temática de ir além do óbvio com assuntos que a galera só passa o olho. Tipo funções harmônicas, metatônicas, né, e dá pra aprofundar bastante. Então não perca isso. E também, só mais um aviso. Não esquece que eu tenho um grupo no Telegram, inclusive uma galera do grupo do Telegram mandou umas perguntas aqui também que eu vou tá fazendo pro Ney. Então se inscreve lá. Beleza? Então, maravilha. Então bora lá. Bom, primeiro umas perguntas mais de comem, mais assim, musical, de improvisação, essas coisas. Depois a gente expande pra outras coisas. Você falou que não tem problema, né? Qualquer assunto. Claro. Então, beleza. Como é que ficou aquela hemorroidinha lá que você tava... Já sarou, né? É, hemorvirtos. Já sarou, né? Primeira dose, segunda dose, aí ela passou. Ela passou. Olha aí, é o seguinte. A gente que tá nesse estudo de harmonia, de improvisação e tal, a gente entende a necessidade de fazer um link acordes com determinadas escalas. Ó, você tem um acorde X, aí você tem essa escala que é boa pra usar. Aí, cara, toda vez que eu pego uma transcrição de um desses grandes pianistas, a impressão que eu tenho é que os caras chutaram um balde total, assim. Bom, a gente sabe que tem o outside também, né? Ah, você passa um pouquinho por fora, volta pra dentro, manda meio tom acima, volta. Mas, por exemplo, eu mando a canção Mercy Street, do Peter Gabriel, né? Que tem a versão do Herb, né? Criam ali um dó dórico ali, né? Um dó menor. Cara, o primeiro ataque que ele dá, ele pega sol, la bemol e mi natural, né? Que seria a terça maior. Sol bemol. Não, sol, la bemol e mi. Sol, la bemol e mi, sim. Sendo que a canção tá em dó menor, então, tipo assim, é só as notas que não pode mesmo, né? E o outro é uma canção chamada Lágrimas Negras, em uma versão do Rubalcaba, tocando, que aí tem um si bemol com sétima maior. Na transcrição, ele sobe um arpejo de ré maior e desce um de la bemol maior. Eu falei, bicho, pegou justamente a sétima menor do acorde, a quarta, sabe? Parece que os caras chutaram o balde mesmo, assim, sabe? E fica foda. Então, eu queria saber de você, como que a gente evolui do raciocínio escala-acorde pra esse pensamento livre? Só mete a mão mesmo e sai e acha sonoridades muito interessantes, meio que desprezando essa relação escala-acorde, o modo acorde, enfim. Olha, Lê, essa é uma pergunta muito boa. Eu falei, você me conhece muito bem, você é meu amigo, e é o seguinte, eu vou só te perguntar, eu posso falar o que eu quiser? Por favor. Então, por favor, eu vou falar o que eu penso, tá? Eu não sou o dono da verdade, né? Pode ser que tudo que eu esteja falando aqui seja uma coisa ridícula, mas eu vou te falar como eu penso. Tá. Primeiro que é o seguinte, eu não sei nenhum modo, não conheço nenhum modo. Já ouvi falar em mixolídio, em eóis, mas eu não sei nenhum deles. Eu devo tocar todos eles, mas eu não sei o nome de nenhum deles. Eu não sei nem o nome da escala menor, se é entre a harmônica, a melódica e a natural. Quando eu vou dar um workshop, eu sempre faço aqui, eu pergunto pro aluno, essa aqui é qual mesmo? Ele me fala, porque eu não sei. Eu sempre achei muito chato estudar música, estudar a parte, a parte da leitura, não, a parte da leitura eu sempre gostei muito, porque é muito ligado com matemática, a divisão rítmica, e eu sou apaixonado por isso, e eu sempre gostei de estudar leitura, de praticar leitura, eu sempre gostei disso. Mas a parte teórica de harmonia, de improvisação, eu nunca estudei na minha vida, nunca estudei. Porque eu nunca, assim, me dava muita preguiça. Você estudou formalmente, né? Você estudou na escola da vida, né? Na escola da vida. Eu sempre tive muita preguiça de ver alguém falando essas coisas. Porque, cara, eu sempre me senti um merda ouvindo o cara falar isso e achar o cara um gênio que o cara tá falando, sabe? Eu acho que essa linguagem teórica, que é uma linguagem, uma linguagem oficial, vamos dizer assim, que as escolas todas, olha que nós estamos dentro de uma escola. Fala, baca! Essa linguagem oficial da teoria é uma coisa que eu nunca dei atenção pra isso, porque sempre me cansou. Eu não consigo. Eu fico com TDA, H, de falar de música, de teoria, eu saio fora. Eu não consigo, porque eu acho chato demais. Mas trazendo pra prática. Eu achei o meu jeitinho de fazer as coisas, sabe? Que eu tenho certeza que esses caras que você falou, o Gonçalo, o Balcaba, não sei o quê, eles acharam o jeitinho deles também. Certo. E eu tenho certeza que eles aprenderam essas coisas depois que eles já tocavam tudo isso. É. Um exercício que eu faço é o seguinte. Eu boto lá uma determinada progressão, tipo vai Estela, vai Starlight, né? Que tem um monte de 2,5, 2,5, pra lá e pra cá e tal. E aí eu começo a improvisar por cima daquilo. Daí eu vou e desligo a base e deixo só meu improviso pra ver se pelo improviso eu consigo deduzir aonde que estaria a harmonia. Entendeu? Então, ou seja, se eu tô conseguindo me manter dentro ali das implicações de cada acorde. Claro. Essa é uma forma, né? O que me parece desses caras do Jazz é que assim, eles levam a coisa pra um outro nível que às vezes até com a harmonia você não sabe mais onde a música tá. Porque é o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa aqui. É porque na música, o que o improviso você vai fazer, ele na verdade nada mais é do que uma outra música que você tá construindo em cima da harmonia do tema, né? É uma outra música. Sim. Então, ele tem que suar melódico. Na minha cabeça, a minha prioridade é fazer uma melodia. O que dá o barato no solo, na minha visão, tudo que eu tô falando aqui eu deixo bem claro que é a minha visão. O que dá o sabor, pra mim, não é nem as notas. O que dá o sabor é o ritmo. É a divisão, o ritmo é o que você executa. Porque uma coisa é você tocar um monte de notas só sem cojeia. E outra coisa é você fazer um contraponto. Um, tem, tem, do, de, dum, pá, peri-me-do, você faz uma divisão diferente. Isso é que dá o sabor, pra mim, no solo. É a parte que a gente precisa da da improvisação. Sim, maravilha. Então, as notas, o que você precisa saber? Você precisa saber as escalas todas. Qualquer um sabe as escalas todas. Quem não souber, vai na internet e tem as escalas. O problema das escalas, pra mim... Veja bem, gente, isso que eu tô falando é como eu penso, tá? Claro. Eu não tô falando que isso é a verdade, né? Porque isso que eu vou falar agora Vai de contra tudo quanto é escola E as escolas todas falam Todo mundo faliu agora Mas eu sou um cara sincero Não tem vaselina comigo, se você me conhece Eu falo mesmo Eu não sei se vocês entenderam Ele falou, não tem vaselina comigo Entendedores entenderão Mas é o seguinte Eu conheço as escalas O problema das escalas É que quando o cara pega Quando o cara vai aprender a escola Vai aprender a escala em qualquer lugar A escala de dó maior ele aprende isso aqui No máximo o que ele aprende é isso aqui Só que isso aqui sabe o que acontece? Você condiciona o seu cérebro A ouvir a escala Ou descendente ou ascendente Você só consegue ouvir Você só consegue ouvir assim Eu vim falando isso E você vai ficar 35 anos, 40 anos Tocando isso Você não vai dar nem um passo à frente Eu dei uma sorte na vida Porque eu não aprendi escala com ninguém Com desenho Nunca aprendi shape de nada Então eu tocava com o pianista Quando eu parei de tocar em banda de baile Que eu comecei a tocar a música instrumental Eu tocava com o pianista muito bom Improvisador sensacional E eu via ele solando E depois eu aprendi os acordes do piano Com esse lauterado do piano Que eu faço sol, dó, dó sustenido e fá aqui Aqui é o lauterado Sim Aí você pegou sétima, nona aumentada, terça e qualquer última nona Fá E o fá e quinta aumentada Isso O lauterado E o outro pianista usa a topa Nada demais Então aí eu sentei no piano depois E fui buscando as notas Que faziam parte desse acorde Pim, pim, pim Fui achando ela Fazia sentido Aí depois eu peguei essas notas E botei no baixo Só que eu não peguei ela assim Eu não peguei ela na sequência Eu fui achando ela Entendi Já dando articulação As caras de dó natural Entendi Eu sei onde estão Todas as notas das caras de dó Aí eu toco um sol Pá, pim, pom, pum Depois que eu fui ver Muitos anos depois Que tinha os caras que faziam esse desenhinho Eu fui aprender o desenho Muito depois que eu já dominava a escala Olha que interessante Entendeu? Aí o que acontece Quando você toca a escala pensando em nota E não em shape A tua cabeça, o teu cérebro Não fica condicionado ali Você não fica Você ouve as notas Pi, bom, uau, uau, ui Você ouve de qualquer lugar ela E aí você Sabendo do acorde Que você está tocando Você vai formando melodias De acordo com aquela escala Mas você também não pode Ficar sonhando Improvisar Se você não sabe tocar as músicas Isso é um negócio Muito ruim Que as gerações Vai passando E vai ficando O nível cada vez mais baixo Cada vez mais pior Entendeu? Você não pode improvisar uma melodia Como desafinado Se você não souber Desafinado é um exemplo que eu estou dando Pode ser outra qualquer Se você não souber tocar a melodia Você tem que tocar Você não pode tocar a música E improvisar uma música Você não souber a melodia Então o primeiro degrau Antes do degrau Dessas escalas Que eu falei É você saber tocar a melodia Isso é o primeiro passo As pessoas não tem essa preocupação Com a base Com o alicerce Você sabe a impressão que eu tenho Ney? Que Bom Depois que virou moda A coisa de tocar difícil Ou de tocar torto O pessoal fica querendo Aprender a harmonia Para tocar torto Como se isso fosse a finalidade Não cara Tocar torto Tocar in Tocar alto Isso são linguagens Mas assim Você está querendo dizer alguma coisa Precisa ter alguma coisa maior Um conceito O que você está querendo falar Parece que Tanto a técnica do instrumento Parece que só existe Para tocar rápido Parece que o estudo da harmonia Só existe para tocar torto Olha Alê Isso só me faz Me deixar cada vez mais feliz De saber Que eu nasci numa geração Que ninguém estava nem aí Para competir com o outro Isso Eu sou de uma geração De banda de baile Eu comecei em banda de baile De viajar em cima de caminhão Com um equipamento de som Que ali ninguém estava ligado Em receber um cachê Que a gente chamava de função Na minha época Ah é? É Quanto é a função? É a giga E eu depois fiquei sabendo Que você gosta de função Veio lá de trás Das casas de tolerância Entendi Que era usado lá atrás Dá um Google aí O que é casa de tolerância Dá um Google Que você descobre Isso é para a gente evitar A falar Não, isso Dá um Google Então a gente estava ligado nisso Cara Eu comecei a tocar A moleca comecei a tocar Com 13 anos Nas casas de tolerância E os músicos E os músicos eram todos De 40 e pouco 50 anos E todo mundo estava ligado ali Em ganhar o dinheiro Para comprar comida Para pagar aluguel Para fazer as coisas todas E eu estava nisso Ninguém estava afim De querer ser mais foda Do que o outro Ninguém estava nisso Hoje em dia você falou O cara está ligado Em aprender uma harmonia Para mostrar um negócio É Entendeu? Isso é um negócio Muito chato Eu acho chato demais A internet mudou A maneira como as pessoas Se relacionam Mudou E essa coisa da competição Isso é uma coisa horrível Eu jamais escrevi um disco meu Num Grammy Num negócio Sabe por quê? Porque eu não quero competir Com ninguém Porque a arte Tem um disco seu Que não tem solo de baixo Tem Eu acho que tem mais de um Até Pensa isso gente O Ney Baixista Conhecido mundialmente Pelas linhas de baixo E por ser um solista Também gravar discos inteiros Sem um solo de baixo É Porque a estrela maior do disco É a música Não é o meu solo Não sou eu Não é porque o disco É com o meu nome Que eu sou o Mácio Manda aquele disco Não é isso não Incrível A maior estrela do disco São as músicas Perfeito É o negócio da composição Que isso é uma coisa Que desde criança Eu sempre gostei De fazer Desde muito novo Eu sempre compus Eu componho todo dia Todo dia eu acordo Com uma música Caramba Ou duas Às vezes E todo dia eu pego Que rolão de manhã Sempre toco uma música nova Eu faço música todo dia Ganás Tempo inteiro Que legal E aí algumas eu gravo Outras não Algumas eu esqueço Fica pra eternidade É E vou gravando No telefonezinho No gravadorzinho Algumas eu escrevo na batitura Quando toco mais tempo Então esse é um hábito Que eu sempre gostei de fazer Você gosta Você se vê mais como compositor Do que até como improvisador Sim Nossa Eu no mesmo lugar Eu gosto muito de compor E eu tenho uma linha de composição Muito variada Porque eu vim do baile Então no baile A gente tocava de tudo Tocava samba Tocava forró Tocava Todos Jás Tudo a gente tocava no baile Naquela época Agora o baile O pessoal tocava Essas merdas De certa maneira É isso aí Então eu tive a sorte Na época eu tocava Eu tenho Eu tenho A namorada Lida no interior Opa De jabá Maria Vai Eu tocava isso Em banda de bairro Já tocou para o de jabá? Eu gravei o disco DVD Do João Bosco Que ele participou Ah, ele participou O Corsário, né? Que ele gravou É, o Corsário Mas nunca toquei Com ele na banda dele não Entendi É isso aí, cara Eu sempre gostei De compor Esse negócio da composição Para mim uma coisa É um foco meu Que sempre existiu Desde criança E existe até hoje Mas eu também Eu não vou fazer um disco Para ganhar a Grammy Para ganhar a Prêmio da Música Essas porra Eu não mando para lugar nenhum Nunca mandei um disco meu Se você ver um dia Um disco meu Ganhou um prêmio Alguma coisa Foi alguém que levou Não fui eu Porque eu não gosto De ficar me comparando Com outras pessoas Porque o cara ganhou O prêmio meu Ou eu ganhei Porque eu sou o melhor Eu não gosto Eu acho que na arte Na arte não tem essa coisa De competição Não é esporte Quem chega primeiro Quem é mais forte Tem a questão do gosto Você gosta de determinado músico Eu gosto de determinado músico Então eu acho que é por aí Na questão das artes Da pintura Da literatura Você não pode dizer Que o Machado de Assis É pior do que o Romero Brito Sei lá o que Romero Brito? O Romero Brito é aquele pintor Aquele imbecil do caralho Exatamente Isso vai sair né Vai claro Claro Você é um imbecil Viu mano O Lima Barreto Não Do Paulo Coelho Tem gente que gosta mais Do Paulo Coelho E o Eduardo Machado Tá tudo bem Tá tudo certo Agora do Romero Brito não né Aí é puta que pariu Olha aí É o seguinte Nesses anos todos Você deve ter percebido isso A gente vai vendo Uma espécie de endurecimento Dos músicos Muito pelo fator Tratar a música Apenas como profissão Então vou ali matar um cachê Uma função Você vê às vezes músicos Que parece que pararam De reconhecer a música Como uma expressão de arte Comparando por exemplo O pessoal da pintura Das artes plásticas Porra é um pessoal Malucaço ali Sabe Que tem todo um ritual Pra pintar E a pessoa pinta Com o próprio corpo E aquilo é a vida deles E é a filosofia E é sensacional Isso aí E aí às vezes Às vezes a gente vê músicos Talvez seja até a maioria Que é uma galera assim Que meio funcionário Do Banco do Brasil Saca? Parece que A gente meio que foi Se concretando Foi perdendo a habilidade De se emocionar Saca? Aí teve O Lincoln Shelly Uma vez eu encontrei com ele Em Uberlândia Ele estava falando assim Cara tem mais de 20 anos Que eu toco com o Milton Nascimento E até hoje eu choro com ele Ele faz Porra é isso cara A gente não pode perder A emoção de fazer o que faz Então eu queria te perguntar Se você tem na sua memória Momentos Situações Em que vem muito à tona Sua emoção Seja em cima do palco Seja você sozinho Com o instrumento Como é que é essa relação Sentimental São muitos anos De estrada De shows De gravação Ontem mesmo Lá no disco do Jack Wilton Que a gente gravou Lá em Uberlândia Ontem Foi um negócio Super emocionante Aquela onda Dos meninos Lá da Congado Pô do Congado Coisa linda Lá junto com a gente Só para contextualizar Eles fizeram uma gravação Ontem O meu amigo Jack Wilton Inclusive Foi o personista Do meu disco E eles fizeram Um instrumental De jazz Música brasileira Como a galera Tocando o Congado As percussões do Congado Inclusive É um negócio Tão profundo Mas tão profundo Que a gente Só conseguiu tocar Uma vez A própria vez A própria vez Que a gente estava Conhecendo a música Foi a única vez Que a gente tocou É o que está No TV Que vai sair Porque não dá Não dá A gente termina De tocar chorando Se a música Não dá Aí os rapazes Da filmagem Até queriam gravar Uns takes Eu falei para ele Cara Não dá para fazer mais nada Quem beijou Beijou É esse take aí Se quiser pegar detalhe Pega na hora Que está gravando Não dá para gravar Depois Até porque depois A gente está tocando Outra coisa Música Não toca A mesma coisa Duas, três vezes Toca uma vez só Então foi uma das situações Muito emocionantes Foi isso aí Mas eu já passei Diversas situações Incríveis E quando você está falando O negócio do músico Eu tive muita sorte Na minha vida De ter feito Só trabalhos Assim Eu nunca fiz um trabalho Assim Muito ruim Assim Sabe Que eu fiz Assim pela obrigação Ai meu Deus Claro que eu vivo de musa Eu preciso do dinheiro Claro Para sobreviver Pagar a prestação Do apartamento Condomínio Plano de saúde Essas coisas todas Eu preciso disso Claro Mas eu dei muita sorte Na minha vida Que todas as coisas Que eu fiz Foi coisas que me deram Muito prazer Muita emoção Nesses 35 anos Tocando contrabaixo Profissionalmente Você lembra De algum momento Específico Que você falou assim Poxa Que eu tive que Segurar o choro Aqui no palco Por exemplo Sim Várias vezes Uma vez eu toquei Com o João Bosco Numa praça pública Em Piracic Não Em interior de São Paulo Sorocaba Tinha um projeto Que era os domingos Numa praça E foi um negócio Muito emocionante A gente estava tocando Quando chegou No final do papel machê Veio uma senhora Do nada Que ninguém viu Da onde aquela senhora Veio Uma senhora Que eu acho Que ela morava Até na rua Tava com a roupa toda E a senhora Sem dente na boca Ela veio Passando no meio Das pessoas E chegou na frente Do palco E começou a cantar Olhando pra gente Foi todo mundo Olhando pra ela E começou um choro Contagiante Todo mundo começou a chorar E a gente no palco E o João Não conseguia mais tocar Mesmo ele Se emocionou Poxa vida Uma senhora Foi uma das situações Que eu lembro Que foi muito bacana Incrível Gente não percam isso Não percam A habilidade De se emocionar De chorar Não tem vergonha De chorar A gente é das artes A gente trabalha Com afetos Não perca Não deixa A vida matar isso Com certeza Com certeza Com certeza É muito bacana É nunca deixar isso morrer Sensacional Ai eu assisti Esse documentário E no dia seguinte Quando eu acordei Eu sempre componho Uma música Ai eu peguei Uma ou duas Ai eu peguei O violão E compus Uma música E gravei No meu celular A música Ai eu acabei de gravar Ai fiquei ouvindo No meu celular Assim cara Eu vi o filme Todinho na música Que incrível Ai eu vi E que eu fui inspirado No filme Sem saber Ai que legal Foi o processo contrário Foi muito lindo Tocar até um pedaço dela Manda bala Bem logo Lindo Demais E pegando o gancho Nisso Você tem uma música Que eu já falei Uma vez pra você Uma vez você estava Fazendo uma live Não sei se você lembra Diz que eu entrei lá E comentei Sobre que a música Twins Que eu comentei Que ela é Em quartas paralelas A melodia Tem problema Falar disso? Não Pode falar Bom A música Twins Twins é gêmeos Em inglês E a filha do Ney Perdeu Ela engravidou E perdeu Os gêmeos É uma música Que antes que eu saber Dessa história Ela já me emocionava Deixo ela Do play Não estou puxando o saco Não, mas assim Do play no meu carro Às vezes vindo de Uberaba Pra cá E aí quando eu fui Quando eu vejo Que é uma hora e dez De viagem Eu só escutei essa música Dava play e voltava Dava play e voltava Dava play e voltava Dava play e voltava Obrigado pelo carinho Tem o solo de piano Do Luiz Todo solfejo Ele do começo ao fim Enfim É linda aquela música Muito bacana Essa música Minha filha me deu a notícia Ela estava grávida de gêmeos Eu fiquei super feliz Amarradão E aí fiz essa música Que idade ela tem Sua filha hoje Ela vai fazer Depois de amanhã Trinta anos Trinta anos E o Balta O Balta tem dezesseis E a Cleia tem onze A Cleia tem onze Maravilha Essa de trinta Agora É da minha Duma primeira relação Que eu tive Quando eu era garoto Fui pai com dezoito anos O Balta e a Cleia São filhos meu Com a Mônica Vocês já ouviram A canção Mônica Também Você lembra ela? Claro Lembra? Vocês devem ouvir Porque é das músicas Mais famosas Do Ney É O Balta e a Cleia tem uma Lindo, lindo demais. Como é aquela música que todo mundo apanha para fazer a introdução? Resposta. Resposta. Puta merda. Algum pianista já te falou da lasqueira? Tem todos, né? Tem um pedacinho dela que é uma nota que você só consegue alcançar ela com um mindinho. Todos, inclusive o Luiz. O Luiz Otávio. O Luiz Avelar gravou ela também. Foi o Luiz que gravou o disco original, foi o Luiz Avelar. Luiz Avelar. Aí o Luiz que ele falou primeiro é o Luiz Otávio, né? Que estava com ele aqui no turnê. Isso, é o Luiz Otávio. Nossa, que merda de frase engatagada. No baixo ela é complicada assim de fazer? No baixo ela é mais difícil que no violão. No violão é mais fácil. Eu compus o violão, minhas músicas todas são compostas do violão. No baixo é mais difícil. O baixo de seis cordas é muito mais fácil, porque tem muita extensão. Você usa cinco, não é? Agora eu tenho um de cinco, né? Eu uso de cinco. Eu usei de seis muitos anos. Quando eu compus essa música eu usava o baixo de seis cordas. Mas eu não fui no baixo, fui no violão, né? Mas era mais fácil o baixo de seis cordas, porque tem uma extensão maior. E normalmente a corda mais agudinha do baixo de seis é um dó. É um dó. Engraçado, né? Eu imaginava que seria o si, né? Seguindo a lógica aqui do violão. O violão, é. Mas é um dó. E não dá bug na hora de tocar isso? Não, não. Relaxa. É tudo quarto, né? Tudo quarto, né? Tudo quarto, né? Tudo quarto, né? Não vai descendo. Não vai embora. Entendi. É igual aqui no negócio da escala. É porque teve uma cena que eu achei engraçada uma vez. Você sabe uma homenagem que fizeram para o Dominguinhos? Que aí reúne um monte de gente no estúdio. Aí acho que tem o Hamilton de Holanda. Sim, sim. Lá na Biscoito Filos. Isso. Aí estava o Djavan. Sim. O Djavan foi tocar uma canção no violão do Yamandu, que é de sete. De sete cordas. Aí o Yamandu falou, não, peraí que eu tiro a sétima corda aqui pra você rapidinho. Porque quando a gente toca o violão pra ele vai tocar, que nossa senhora. Atrapalha, atrapalha. Mas eu não tenho esse problema porque o violão é o meu primeiro instrumento. Sim. Eu comecei a tocar o primeiro violão, entendeu? Então o violão está muito na minha cabeça. E o violão é um instrumento que eu toco todo dia, o dia inteiro. Eu toco muito violão. Dá um bugzinho também pra gente que é das teclas. Quando a gente é muito acostumado com teclado, 61 teclas, depois vai pra um piano grande, você perde um pouco o senso de onde eu estou. De 88 a gente perde um pouco. É verdade, perde um pouco também. Isso aí é verdade. Eu também não tenho esse problema porque em casa eu tenho piano. Eu só toco no piano. Eu nunca toquei teclaria assim. Um outro instrumentista, desgraçado. Ah, mas eu toco piano só pra concorrer. Eu falei uma coisa que eu não toco assim, como você e o Gris tocam. Ney, eu queria que você falasse um pouquinho da influência do candomblé e da Umbanda sobre a linguagem da música brasileira. Eu vi o maestro Leitieres, Leite, né? Falando, ele fala bastante sobre isso. Sim. Eu queria que você comentasse sobre isso. Sim, sobre a questão rítmica, essas células afro-brasileiras, afro-religiosas, né? Do cinema maravilhoso ali. Eu moro numa rua, eu sou privilegiado, eu moro num bairro do Rio de Janeiro, que tem três terreiros de... Que maravilha. De Umbanda. Só na minha rua tem dois. Aham. E eu, toda segunda e quarta-feira, eu ouço o tambor, eu ouço os pontos diretos do meu apartamento. Eu moro no 18º andar, mas eu escuto como se estivesse na minha sala. E é engraçado você falar isso, porque uma vez, há um tempão atrás, você me falou que na sua infância, lá no Pará, você escutava as rádios cubanas, né? Sim. Que vinham... Eu escutava as rádios do Caribe e também tinha um terreiro de Umbanda, que era no quintal da minha casa, no quintal da outra rua que era, entendeu? Entendi. Gente, isso é um negócio muito importante de pontuar, porque não tem nada a ver com você gostar da religião, não gostar da religião, achar que é de Deus, é do capeta, tudo isso que é o que tu faz. Eu não tenho religião, nem do canoblê, nem da Umbanda, nem do bicho parceiro, nem de nada. Graças a Deus. Até o graças a Deus. Até o graças a Deus. Mas, assim, é inegável a riqueza, né? É, a riqueza. A riqueza é maravilhosa. É, das religiões, matriz africana. Eu toquei muito com o percussionista lá do Rio Zero, né? Que é o Gunn, que é um cara incrível, que sabe tudo. O próprio Jack Will sabe os pontos, é muito bom essa influência desses pontos. A obra do João Bosco é tudo da Umbanda, né? Sim, que tudo é uma influência da Clementina, né? Quando ele nasceu, foi no seu coco ver um marmaca, um burro e um louco que recebeu e um saco. É, isso aí. Eu ouço muito o Incávio, eu sei. Eu já decorei os meus filhos, já sabe, as musas, que é lá do lado, né? Sim, que incrível. É muito bacana. Os afro-sambas também, né? É nítido ali, até nas letras, né? Sim, sim. Ah, sim. Maravilha. O Dubáber com o Vinícius, né? Isso. E isso é uma coisa que eu acho importante mencionar, porque assim, como a gente é geração internet, né? As coisas vêm muito prontas, né? E às vezes a galera não sabe de onde veio. Ela não sabe a fonte, né? De que inspiração, de onde que saiu esse clima, né? Quando a gente vai escutar ali o onco da Cuica no disco que você gravou, cara, aquilo cria uma coisa densa ali, né? Mas é importante saber de onde veio. De onde veio. Isso é importante, saber das fontes. Você veio tocando baixo, assim, mas você tem que saber por que que eu toco baixo, assim, nessa bola. E o que é que veio antes, né? Exato. Você ouvir os discos, você ver discos de samba, assim, antes do Luizão Maia e depois do Luizão Maia, é impossível não perceber uma diferença muito grande que esse cara, esse legado que esse cara deixou pro mundo na música, que é o Luizão Maia, entendeu? Eu nunca deixo de fazer uma entrevista de falar dele. Realmente ele é... E é o baixista brasileiro talvez mais conhecido do mundo fora, né? Luizão, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo no Japão, que é onde ele morava antes de morrer, né? Eu estive lá tocando com o João. E ele tava aí pra assistir o show. E aí ficamos juntos. E eu tenho um baixo Fender de Quatro Codes, de 1970, que eu comprei do Kizangama, que foi morar em Paris muitos anos e deixou esse baixo com o Luizão no Rio. E o Luizão gravou muitos dixos com esse baixo. Esse baixo é meu. Ah, legal! Já tem 20 anos que tá comigo. Queria abrir um parêntese aqui, porque a gente tem um amigo em comum, que você falou de Paris, que mora lá também. Sim, o Natalinho. É, Natal. Um abraço pro Natal. Natal lá de Duque de Caxias, meu querido. Barra pesada. Nada, ele masterizou meu disco. É, Natal, um querido. 20 anos lá em Paris. Um querido, um parceiro que eu amo de Pajor. Ele vai ver isso aí? Com certeza. Natal, te amo, tá? Te amo também, Moreno. Galera, é o seguinte, eu mandei lá pro grupo no Telegram, eu avisei pra eles que eu ia ter esse bate-papo aqui com o Ney e pedi pra eles mandarem algumas perguntas, tá? Então eu vou ler algumas aqui e aí meio que bate bola rapidinho pra não estender muito. Então vamos lá. Boa tarde, quem perguntou isso é o Bruno. Gostaria de saber como o Ney prefere ser acompanhado por pianista, guitarrista, quando ele vai improvisar, se evidenciando as tônicas dos acordes ou os acordes sem tônica. Eu prefiro que nenhum dos dois me acompanhe, eu detesto que eu ouvi o acorde atrás de mim. Mesmo? É, eu gosto de mostrar. Para tudo? Claro. Só rítmica? Só rítmica. E quando eu estiver chegando no ápice do meu solo, que o solo tá crescendo, aí sim entra aquela harmonia pra dar dinâmica ao solo. Maravilha. O pianista que enche a mão e o guitarrista ficou puto, não gosto. Certo. Porque eu gosto de mostrar a harmonia no meu solo. Ah, incrível. Cadu Canto perguntou. Pergunta pra ele como é o processo de absorver ideias e criação de frases, leeks. Pergunto isso por conta do ouvido afiado que ele tem. Se ele cria as ideias já de cabeça e só reproduz depois no baixo ou violão. Ou se prefere acumular as ideias e referências e deixa fluir quando vai pro instrumento. Se você vai absorvendo, se você se vê... A minha vida inteira, eu tô sempre absorvendo, né? Porque eu toquei vários estilos a minha vida inteira. Eu toquei de tango a rock and roll. Eu fiz turnê com Ian Ackerman, fiz turnê com a Melita Baltar, cantora de tango nos Estados Unidos. Caramba. Na Argentina. Então tudo vai entrando na cabeça e vai ficando no teu HD. E isso a cada momento ele vai saindo. De acordo com o que você quer fazer na hora. Você sabe uma coisa? Só um parêntese sobre isso. Uma coisa que eu falo assim, que talvez seja o pilar do estudo da harmonia. É você acolher a sensação de cada acorde. Sabe? A vivência do acorde, né? Entender o que ele tá te falando. Então, com licença. Por exemplo, você tá ali, tá compondo. Ah, quero jogar aqui um acorde sétima maior e quinta aumentada. Não, primeiro. Você sabe o som que o acorde sétima maior e quinta aumentada dá? Antes de te botar na canção, você precisa imaginar. Claro, mas isso tudo tem que estar na cabeça. Isso tem que ter a vivência. Esse acorde tem que tocar 50 mil vezes. O outro 30 mil vezes. Tocou muitos anos. A coisa, isso tá na tua cabeça. Isso. Eu, quando eu vou compor, eu não penso em nenhum acorde, nenhuma nota. Eles vêm tudo junto. Vai montando e vai saindo. Não, eu não monto nada. Ele já vem pronto em cima. Eu já vou tocando acorde no dedo. Já vai embora. É mesmo, cara? Eu não penso em um acorde. Agora é sétima maior. Não. Se eu tiver que pensar, eu esqueço. Eu não presta. Eu não gosto. Mas eu falo assim, tipo assim, às vezes você bate um acorde e fala assim, não, ainda não era exatamente isso. Não, nunca existiu isso comigo. Caramba. Todos que eu ponho a ele. Todas as minhas músicas que você vê nos discos e tal, foi como elas foram compostas e todas foram em 5 minutos. Mas isso aí é uma diferença que eu tenho, porque normalmente, como eu componho, eu pego a ideia do que eu quero passar, o caminho harmônico ali, onde que eu quero chegar, a cara que eu quero dar, e aí depois eu venho reharmonizando a minha própria canção. Ah, eu não faço isso não. É, eu falo assim, ah, às vezes se eu pegar e jogar esse aqui com baixo na terça, e depois eu pego o próximo com baixo aqui e dá uma caída, entendeu? Eu vou fazendo depois, tudo bem? Você vai reharmonizando. Reharmonizando a própria canção que eu fiz. Bom, eu comecei ela simples, né? Aí depois eu vou mudando o acorde aqui e acrescentando. O acorde que ela nasceu é o acorde que ela vai ficar pra sempre. Caramba! É, ela já vem pronta. Eu nunca mexi nada. Se eu tiver que ter um... Se eu tiver que ficar 5 minutos pensando no acorde, eu falo, ah, não quero essa merda. Não quero esse acorde. E você nunca teve interesse de pegar uma música sua e trocar todos os acordes dela? Nunca fiz isso, cara. Nunca fiz isso. Vou fazer um dia pra te ver o que eu achei. Aqui, ó, tem uma canção que eu tô fazendo, que eu comecei ela aqui, ó. E vai. Aí depois eu trouxe pra cá, ó. Mas o interessante no seu processo é que você já vem com ela, ele pronto, né? Sempre, sempre. A melodia e a harmonia, pra mim, elas são irmãs gêmeas da mesma placenta. Tá certo. O bom que ele falou placenta, apontou pra barriga, né? A gente não sabe que ele tá grávido. Lucas Sacramento perguntou assim, eu queria saber se no processo de composição dele, ó, acabamos de falar disso, se ele começa da melodia ou pela harmonia, é junto, né? Os dois juntos. Pois é, Lucas, já tá respondido isso aí, acabamos de falar disso. O Wagner Cordeiro falou, pediu dicas de como manter o groove e ainda assim evidenciar a harmonia, intervalos característicos dos acordes, né, na cozinha brasileira, ele falou. Tá gruvando, mas tá dando as tensões ali. Isso naturalmente vem com baile, isso vem com horas de voo, tá? Horas de voo. Horas de voo não é tocar baile com sertanejo a noite inteira, que vai te ensinar porra nenhuma. É tocar música, de verdade, muitos anos, muito tempo, você vai te dando esse baile. O Reginaldo Miranda perguntou, pergunte como ele recomenda o treino de percepção musical. Eu nunca treinei isso, meu ouvido, ele é sempre o mesmo, desde que eu comecei, desde antes de eu começar a tocar, sempre foi o mesmo, meu ouvido nunca melhorou nem piorou. É mesmo, ó, teve uma vez, há uns dois anos atrás, que a gente tava numa festinha, e aí o cubo do baixo começou a dar ali um hammer. Aí o Ney olhou e falou assim, puta, um dó sustenido desafinado, desafinado. Aí o guitarrista pegou e falou assim, olha isso aqui, Lê. Tocou o dó sustenido e falou assim, ó, hum, eu quero um dó sustenido desafinado. Absurdo o ouvido desse jeito. Mas o ouvido eu nunca pratiquei não, cara, o ouvido pra mim sempre foi a mesma coisa. É porque o ouvido eu acho que é uma memória auditiva, você decora o som do violão, né? Eu tinha uma tia, cara, irmã da minha mãe, tia Didi, ela tinha um violão que tinha aquelas coisinhas cabeludinhas, como é que o nome daquilo, aqueles violões de aço? Eu já vi, mas eu sei que era. É um violão corda canário. Ah, sim. Porque tinha uns negócios, tipo um veludinho assim. Já vi, colorido. Um veludinho vermelhinho. É, eu lembro muito, eu era criança, eu passava na cadeira, o violão tava sempre em cima de uma cadeira, aquelas cadeiras de balanço assim que ela tinha, aí eu passava a mão no violão. Ah, tá. Isso aqui nunca mais saiu da minha cabeça, cara, eu vou morrer com o som disso aqui, ó, entendeu? Que incrível. Aí qualquer lugar que eu pego, eu já sei qual é o som do mi. Então eu já sei qual é o som das cordas, tá aí, decora, você decora. Som das cordas, tá aí o nome do próximo disco. Som das cordas. Da tia Didi. Bom demais. Bom, e pra finalizar, última pergunta da noite pra não encher mais o seu saco. Tá quando você quiser, Leandro, tem essa não. Essa pergunta tinha que ficar pro final. Se eu colocasse no começo, um monte de gente ia parar de assistir logo aí. Que é a coisa, o pessoal fala assim, cara, fulano, faz uma arte muito boa, o problema é que ele se posiciona politicamente. Eu fico, bicho, pelo amor de Deus, viver é tomar partido, né, como diz o grande. Até porque quem não se posiciona cai sempre pro mesmo lado, né? Sempre, sempre pro mesmo lado. Tem alguém que tá assistindo isso que não se vacinou, por favor, se vacine. Se vacine, cara. Se vacine. No Rio de Janeiro, 95% das pessoas que estão internadas com Covid no Hospital Ronaldo Gazola, são pelas sacos que não se vacinaram, porra. Porque não quiseram. Porque não quiseram, porque a vacina tá aí, cara. Porra, então vai se vacinar se você não foi, vai. Você não vai virar jacaré, vai virar porra nenhuma, você vai viver. Só isso. Só isso, porra. Tu quer viver ou tu quer morrer porque tu é fã de um pela saco desse cara aí. Porra, meu irmão. Vai vacinar, beleza? É isso. Gente, tô do lado aqui, sem puxação de saco, de um dos maiores baixistas da história do contrabaixo brasileiro e um dos maiores músicos do mundo aqui na atualidade. Obrigado pelo carinho dele, meu parceiro, queridão. Muito obrigado. Adorei. Sempre que você quiser, pode vir para a gente estar para a gente. Tamo junto. A ideia, a ideia, só pra finalizar o papo, era a gente botar umas Heineken aqui e eu ia chamar isso aqui de um gorola em casa. É, você é muito, eu acho. Esse é um gorola em casa, mas aí nós estamos numa escola de música, tem aluno passando, e não rolou. A gente acabou de terminar uma turnê, que a gente bebeu muitos cafés lá em casa. Muito mais do que café lá em casa. É, e a gente já tá meio cansado. É isso aí, gente. Um abração. Lembra que em novembro, vai estar aparecendo aqui na tela as datas, vai ter uma sequência de lives aqui no canal, não perca. Beleza? Valeu, Ney. Um abraço. Um abração, velho. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.